e como ganhar o prêmio e 400 o books na sua conta do roblox bom vocês querem o prêmio de graça aqui no bookmrp e galera eu simplesmente peguei um novo bug lá no tico teco tá bom no tik tok e eu vou trazer aqui para vocês beleza então bora começar esse bug e lembrando eu vou te ensinar ainda como ganhar 400 o books de graça nesse vídeo aqui então presta atenção porque eu posso falar a qualquer momento beleza então bora lá bom galera simplesmente é muito fácil esse bug e dessa vez a gente vai precisar de alguns objetos aqui do bookmrp e o primeiro objeto fica bem próximo da praça tá bom é o famoso bubble gum né é o sorvetinho azul depois de pegar o bubble gum a gente precisa pegar mais dois dois itens dois não né três itens e eu vou mostrar para vocês quais são beleza a gente pegou o bubble gum a gente vai pegar agora o segundo item que é o famoso livro que também azul e galera porque a gente pega esses objetos azuis porque eles são objetos bugados e eles simplesmente estão na mesma pasta do prêmio beleza então pega esse livrinho aqui ó deixa ele azul ó vou ensinar para vocês ó fica trocando que ele vai trocar de cor quando ele chegar na cor do prêmio você para beleza pera aí aí perfeito deixa ele assim beleza já está já estamos com dois itens da pasta do prêmio e agora a gente precisa de mais um objeto que eu vou mostrar para vocês qual é e é simplesmente o famoso martelinho né eu acho que não é um martelinho eu não sei o nome realmente mas ele fica aqui no hospital e é um item bem engraçado porque eu acho ele bem parecido com martelo galera olha isso olha isso é um martelo pontudo ó ó ó ó tá vendo bom pegamos três objetos agora a gente precisa pegar um objeto que também é muito importante e galera com esse objeto a gente vai fazer o passo a passo beleza então presta bastante atenção fechou bom recomendo vocês pegarem sua casa ou no número 23 ou no número 24 pois são dois locais bugados então é mais fácil de fazer o bug tá então vamos vir aqui na casa número 23 e a casa que a gente tem que selecionar galera é simplesmente a casa do cristal né então deixa eu selecionar a casa do cristal aqui ó cadê 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 essa casa aqui selecionar ela vamos esperar a casa carregar né para a gente pegar o cristal vamos lá vamos lá carrega carrega carregou galera sobe aqui no no sótão né abre aqui pula aqui em cima pega o cristal e desce eita não deu tempo pronto galera simplesmente já estamos com os quatro objetos essenciais para fazer esse bug mas agora a gente precisa ativar alguns botões e qual botão que é gd o primeiro botão é o botão aqui da igreja tá então por isso a gente precisa do cristal para ativar o botão então vamos lá ativar deixa eu pegar também a escada aqui ó cadê minha escada cadê 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 aqui pega a escadinha põe a escada bem aqui assim para a gente subir ali na na igreja perfeito bom depois de pegar a escada a gente vai pegar o cristal na mão pega o cristal na mão vamos ativar aqui esse botão para você que não sabe pega o cristal na mão clica uma vez tira o cristal da mão e clica outra vez perfeito galera depois de ativar esse botão a gente vai pegar o colchonete pega o colchonete aqui assim ó coloca meio que o colchonete meio que bugado aqui para a gente conseguir enxergar a pirâmide peraí peraí deita aqui ó ué a gente não tá bugado ainda galera tem que colocar mais para baixo coloca mais ou menos aqui assim será que a gente enxerga não consegue enxergar ainda peraí galera peraí fiquem de boa bom coloca mais ou menos aqui assim bom galera se não enxergar a pirâmide não tem problema tá bom mas eu recomendo vocês enxergarem essa pirâmide aqui tá bom depois de enxergar a pirâmide galera a gente vai abrir as game pass clica dez vezes na game pass do prêmio uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez abre o chat tá bom e dita o free game pass prêmio barra barra new bug.net barra barra 2022 que é o ano do bug beleza então é free game pass prêmio barra barra new bug.net barra barra 2022 dá enter deu enter galera clica mais dez vezes na game pass do prêmio uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez vem no chat mais uma vez digita barra console depois de digitar barra console e desativa essas três opções que é information warning e error fecha o console fecha o chat e agora a gente precisa ir ali na base da agência tá bom então vamos ali na base da agência que a gente precisa ativar mais alguns botõezinhos beleza vamos lá vamos lá vamos lá logo gd chegando aqui na base da agência a gente entra aqui bem de boinha vocês vão ver que as chaves já estão todas desativadas e agora galera a gente precisa ativar a um e a cinco e aqui galera a gente vai pegar o cristal na mão e ficar na frente do três tá bom para meio que ativar todas as chaves ó vocês podem ver ó a um tá ativada a três tá ativada e a cinco tá ativada agora a gente vai fazer o o seguinte vai abrir o chat mais uma vez vai colocar um barra três barra cinco barra barra new bug brookhaven rp 2022 barra barra free opa free game pés premium beleza dá enter e clica mais dez vezes na game pés do prêmio uma duas três quatro cinco seis sete oito nove dez e reinicia o jogo depois que você fazer isso beleza vamos lá espera reiniciar o jogo reinicia 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 perfeito galera depois de iniciar simplesmente o bug já foi feito com sucesso tá faz esse passo a passo na sua conta que eu tenho certeza absoluta que você não vai se arrepender e lembrando galera é um bug tá bom pode ser que dê certo pode ser que não dê certo o que manda é a sorte tá bom eu não vou poder mostrar para vocês se realmente funcionou comigo ou não funcionou porque eu tô fazendo esse bug na minha conta beleza mas caso você queira que eu faço bug na sua conta comenta aí que eu vou escolher algumas pessoas para mim fazer o bug tá bom lembrando você pode fazer sim o bug na sua conta completamente de graça lembrando galera que vale muito a pena porque se funcionar com você você vai simplesmente ganhar game pés do premium de graça na sua conta beleza então testa aí que vai valer muito a pena e galera para você que ficou no vídeo e quer ganhar os quatrocentos de graça caso a gente não tenha batido ainda a meta de onze mil e quinhentos inscritos já se inscreva agora mesmo porque cara isso é muito importante e caso a gente já tenha batido essa meta de onze mil e quinhentos inscritos o sorteio de quatrocentos ou books vai rolar completamente de graça e se você ainda não tá participando para participar basta você ser inscrito no canal deixar o like no vídeo ativar o sininho e comentar aí nos comentários eu consegui beleza caso você tenha conseguiu se inscrever deixar do like e ativado o sininho comenta eu consegui aí que automaticamente você já vai participar desse sorteio de quatrocentos ou books beleza mas é isso galera até o próximo vídeo fui e aí e aí e aí